Oi amor, eu preciso falar com você, eu preciso falar uma coisa com você, isso, e é uma coisa que pode mudar o rumo do nosso relacionamento para sempre, tem coisa que é um pouco difícil falar, eu fiquei com a sua amiga, a Kátia, isso, eu fiquei com ela, calma, peraí, calma, deixa eu explicar, deixa eu falar, depois você tome a atitude que você quiser, você me detona, você me xinga, você faz o que você quiser, mas deixa eu falar, tudo bem? Tá bom, você sempre soube que eu sou um cara ciumento em relação a você, e quando eu te vi saindo daquela festa com o Marcos, poxa vida, põe isso no meu lugar, foi difícil para mim, e por isso eu peço a você, vai, me perdoa, eu sempre te amei, sempre vou te amar, é difícil para mim essa situação, me perdoa, você me perdoa? Bom, eu já sabia que você ia entender, agora só para a gente começar do zero, com transparência, com verdade, responde para mim, do fundo do seu coração, naquela noite você ficou com o Marcos, não ficou? Hã? Tá, tá bom, eu tinha certeza, certeza absoluta de que você tinha ficado com o Marcos, bom, também não tem importância, né? Mas, e aí, o que a gente faz agora? Não, não é o que a gente faz agora, o que você faz agora, Juliana, tá, agora você pega a sua mala, pega seus panos de bunda, e sai daqui, sua vagabunda, só sem vergonha, o que você está pensando? Juliana, eu não fiquei com a sua amiga, eu não fiquei com a Kátia, não, eu só queria ouvir a verdade dessa sua boca suja, só isso que eu queria ouvir, tá, e foi comprovado, Juliana, poxa, eu sempre fui um cara honesto, sincero, fiel e trabalhador, sempre amei a sua família, amei como se fosse a minha família, e você apronta isso comigo, Juliana, o que que você pensa que você é? Tudo bem, tá, a mala-lhes que vem para bem, Deus me mostrou a verdade, pelo menos assim eu fico sabendo da sua índole, o quê? Como é que a gente fica agora? Você tem coragem de perguntar? Juliana, a gente não fica. Acabou. Ouviu bem? Acabou. Não ouviu? Eu repito. Acabou, Juliana, acabou! Não ouviu bem? Obrigado.